Olá pessoal, aqui é o Renato Groff, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Azure na Prática e hoje veremos como podemos utilizar o Azure DevOps para criar pipelines com agendamento então se você precisa de repente executar um teste de carga periódico alguma coisa que se repete ao longo do tempo, uma rotina periódica você tem a condição de utilizar o Azure Pipelines, as vantagens que ele oferece definindo aí como trigger, como meio para disparar esse pipeline uma expressão de tempo conhecida como Chrome Expression vamos lá então Então pessoal, temos aqui a documentação do Azure DevOps abordando como podemos configurar schedules dentro do Azure Pipelines o exemplo que eu vou mostrar para vocês prevê a execução desse agendamento em poucos minutos mas uma prática comum é que muitas vezes a pessoa estabeleça esse tipo de agendamento para executar algo fora do horário comercial eventualmente você pode ter uma rotina por exemplo de testes de carga que executa toda noite para que você consiga obter métricas e analisar o comportamento de uma aplicação ao longo do tempo então entendam que muito provavelmente vocês farão isso executando uma vez por dia, duas, semanalmente esse exemplo que envolve poucos minutos é apenas para ilustrar a gente conseguir ver rapidamente esse resultado vocês vão encontrar diversas informações, as opções aqui de configuração basicamente o mais importante aqui quando criamos um schedule é esse parâmetro Chrome que envolve aí o uso de uma Chrome Expression temos sites aí com Chrome Tabs, expressões aí indicando o tempo e basicamente você vai ter que definir quando que isso será executado para quem conhece Azure Functions, Timer Trigger é um tipo de estrutura que utiliza isso também em Linux, criando agendamentos também é muito comum o uso de Chrome Expressions a gente tem aqui brintes as quais ficarão vinculados esses agendamentos e importante esse parâmetro Always aqui o default dele é false de só executar um agendamento caso ocorram mudanças no código para esse exemplo vamos executar sempre então será informado o valor True ok? podemos colocar aqui Wild Cards um asterisco para vincular isso aí a eventos aí envolvendo vários brintes então é bastante flexível nesse ponto falando um pouco sobre agendamento aqui nós teremos aí vários exemplos então caso você precise criar tenha dúvidas vale bastante a pena consultar essa documentação o que eu queria mostrar basicamente aqui para para vocês é essa parte aqui né Chrome Syntax mês, hora, dia mês não, perdão minutos, horas, dias meses e dias da semana então a gente consegue definir aí o agendamento utilizando esses parâmetros inclusive você pode utilizar intervalos de tempo o que vamos utilizar aqui né esse intervalos e nesse exemplo aqui específico a expressão de tempo aqui que eu até destaquei indica né que isso será rodado de 4 em 4 períodos então se fosse a primeira posição que indica minutos teríamos aí uma execução de 4 em 4 minutos vamos colocar aí 3 minutos né no nosso teste para simplificar a vida ok eu vou mostrar aqui para vocês agora o repositório aqui no GitHub do Azure na Prática que tem né esse exemplo aí de implementação do Pipeline então vamos rodar um teste de carga né um load test usando uma ferramenta um pacote NPM chamado Artillery pacote gratuito né vocês podem até ver a documentação aqui dá para utilizar normalmente essa solução aqui como instalamos isso né o intuito não é focar nessa ferramenta mas sim vermos aí como funciona a questão do agendamento ok então temos aqui os testes né ele tem um arquivo YAML aqui com os testes né vamos ver isso aí daqui a pouco e temos aqui o Pipeline né então está aqui todo o código do Pipeline inclusive nesse exemplo eu estou referenciando aqui a aplicação que eu usei para testes né vocês podem estar redefinindo aí reutilizando esse material para uma outra aplicação fiquem à vontade mas está aqui no GitHub vou até deixar aberto aqui o Pipeline depois abordamos em mais detalhes isso ok beleza dito isso o site que será testado está no Azure né Azure App Service claro G de regra você não fará isso né num ambiente de produção mas você pode montar um ambiente de teste um ambiente de staging para monitorar aí o que está acontecendo com base em mudanças na sua aplicação web né e é justamente a simulação que será feita com o uso aí desse schedule num pipeline aí do Azure DevOps ok o repositório que eu mostrei para vocês eu importei aqui no Azure DevOps né usando aqui Azure Repos né eu removi o pipeline então vamos montar um pipeline do zero para ver como isso acontece só os testes que ficaram aqui os testes basicamente pessoal temos aqui né o YAML aqui no formato esperado pelo artillery né eu defini aqui um environment né observe esse test você define cenários daí com as requisições HTTP que são geradas aqui apenas um GET simples para a rota principal aí do do projeto e claro temos aqui duração de 20 segundos arrival rate né com quantas requisições vamos começar os testes aí com artillery e isso vai crescer até 50 requisições por segundo ok bem bem básico vocês podem consultar a própria documentação do artillery né eu vou aqui então agora né notem que target né URL né que seria o que está aqui no site isso daí em tempo de execução do pipeline vamos configurar deixa eu abrir aqui até o Azure pipelines em outra em outra aba né vou criar aqui um novo pipeline vamos aqui utilizar o nosso repositório né exemplo schedule vou utilizar aqui o starter pipeline né então mínimo aqui de configurações né vou chamar isso daqui de agendamento load testes beleza ponto YAML ok está aqui então tem aqui esse código inicial né eu vou remover ele vamos utilizar aqui o código que está no GitHub né esse código aqui e importante né nós vamos configurar aí o pipeline eu vou dar um overview aí bem rápido né o foco é justamente a questão aqui do agendamento né então copiei aqui o código beleza coloquei aqui no nosso pipeline eu coloquei aqui referências né então tem um material que eu fiz sobre artilery tem aqui o próprio site do artilery vamos usar isso numa imagem ubuntu latest e aqui variáveis né vocês se lembram que temos na pasta test esse arquivo aqui né que eu mostrei agora pouco ok aqui o nome do environment né que vai ser usado nos testes que foi definido aqui nesse arquivo o retorno do artilery sendo produzido um JSON ainda vai ser gerado um relatório aí para vermos aí o resultado das execuções o importante aqui a seção schedulers Chrome colocamos aqui a primeira posição é minutos então está aqui para rodar de 5 em 5 minutos se de repente você quisesse rodar todo dia meia-noite né você teria condições de configurar zero aqui e zero né informando todo dia a meia-noite isso será executado por exemplo estou trabalhando aqui com a brint main né então até porque os testes estão aqui nessa brint né e claro vou diminuir aqui o tempo 3 minutos para ficar mais fácil aí para observarmos aí toda a interação beleza a gente precisa colocar aqui a url né então deixa até copiar a url aqui do site aqui do nosso ambiente de teste que foi definido no próprio Ezra e passando aqui rapidamente pelo código né o artiller é instalado executamos ele com npx né como não não há permissão para instalarmos um pacote npm como global né ele é instalado localmente e para executar daí essa funcionalidade eu uso o comando npx aqui do do node a primeira coisa que eu faço um replace token né no no arquivo né substituindo né aquele conteúdo que que está aqui né por pelo url que definimos aí no início do pipeline para isso o que que eu estou fazendo eu estou usando aqui essa extensão replace tokens muito utilizada aí por quem trabalha com Azure DevOps beleza que mais que temos aqui descendo um pouco é exibido aqui o conteúdo do arquivo para vermos que o replace token funcionou o npx artillery run né a gente passa aqui qual que vai ser o output um arquivo json o environment e qual que é o arquivo dos testes ele gera daí um relatório apontando aqui para o arquivo html com o nome que definirmos exibe aqui os arquivos que foram gerados e finalmente ele dá um publish aqui no relatório né usando essa extensão aqui html viewer ok pessoal beleza acabou até indo um pouco além mas o principal do que vimos aqui a questão do agendamento né então eu coloquei o always aqui para executar sempre independente de ocorrerem ou não mudanças na brint main né na verdade esse projeto aqui né esse repositório ele está apartado daquela aplicação que foi publicada no azor a gente poderia eventualmente né quando fizesse aí aí um commit aprovasse um pull request em uma ambiente específica de testes de um ambiente de staging executar os testes seria uma possibilidade né e claro mantendo aí uma forma de agendamento para esse exemplo aqui eu não fiz isso por questões de simplificação mas o principal aqui do nosso vídeo aqui no canal é justamente essa essa questão aqui do do clon né a configuração dessa expressão de tempo vamos aqui salvar né e assim que salvarmos ele vai começar aí uma execução né do nosso pipeline né podemos observar aqui daí que haverá aí todo esse esse processamento né quem está acostumado com build deploy a dinâmica aqui é bem parecida né e claro ele vai aí informando o que está acontecendo então vai levar aí alguns segundos né já vai instalar aí o artilha para nós né o pacote npm em seguida ele roda esses testes né está executando aí beleza aparentemente aparentemente os testes retornou código 200 um bom sinal né significa que a aplicação está responsiva beleza até eu havia falado do processamento né aqui o conteúdo do arquivo ele fez a substituição como previsto ok finalizou né vamos vamos aqui observar né essa execução foi foi motivada até pela criação aí do do nosso pipeline se consultarmos aqui o repositório né ele aparecerá aqui agora né na raiz né deixa eu até dar um refresh aqui então está aqui agendamento load test conforme previsto podemos aqui né com aquela extensão do HTML viewer checar aqui o resultado aqui da execução né do nosso pipeline né então o artilha ele provê esse relatório HTML né código 200 para todas as requisições aqui temos a distribuição aqui do tempo tudo que aconteceu aí no processamento da nossa aplicação ok bem tranquilo vamos aguardar aí alguns instantes em breve ele já deve disparar novamente né essa execução aí agendada colocamos aí de 13 em 3 minutos então deixa eu até retornar aqui olha já começou aqui né uma nova execução né então a gente pode ops acho que até já concluiu o processo já concluiu executou aqui então bem bem tranquilo né vamos aguardar aí mais alguns instantes né para vocês verem aí uma nova execução em ação né lembrando aqui né que como havia comentado né eu deixei aí o agendamento para 3 em 3 minutos né então em alguns instantes ele deve iniciar uma nova execução aqui pessoal uma nova execução então notem que ele está processando aqui os nossos testes né mesmo procedimento que vimos antes né passo a passo aí essa essa execução inclusive né já está aí próximo do final se analisarmos aqui né os agendamentos né então vocês podem ver né essa primeira execução aí né acabou sendo aí mais rápida mas tivemos uma execução a 4 minutos atrás né e ele está concluindo agora ou seja conseguimos aí observar aí claramente esse intervalo aí de de 13 minutos ok esperar que concluir o processo mais alguns segundos ele deve finalizar isso aqui para nós já finalizou né vamos ver aqui beleza finalizou vamos esperar aí mais um pouco mais aproximadamente 3 minutos né e veremos aí uma nova execução desse desse pipeline aí né levando em conta a Chrome Expression que definimos olha pessoal temos aqui já uma nova execução né ele aparece aqui load one new run né vamos clicar aqui beleza então passaram-se 3 minutos começou aí uma nova execução dos nossos testes então como eu mencionei já está inclusive aí processando os testes já instalou aí o pacote npm como eu mencionei é um recurso bastante útil né você precisa fazer algo aí periódico aí envolvendo aí uma aplicação rodar um teste fazer uma checagem o Azure Pipelines oferece essa possibilidade e claro eu estou usando um virtual environment Ubuntu Latest Ubuntu 2004 você acaba se beneficiando inclusive se você for utilizar um virtual environment das ferramentas que já vem pré-instaladas eu instalei um pacote node que foi um processo bem rápido um processo pequeno né um package pequeno aliás o que aconteceu não precisei fazer uma série de configurações já tirei vantagem aí dessas capacidades que esses virtual environments nos oferecem ok pessoal que convite aí para todos se inscrevam aqui no canal Azure na Prática e também acompanhem as nossas formações o tema de hoje foi Azure DevOps temos aí a formação Azure DevOps que é em língua portuguesa o treinamento aí mais completo do mercado abordando o Azure DevOps em conjunto aí com diferentes tecnologias que vocês encontram no meio corporativo muito obrigado então